Eu sou a professora Cardini e vou contar uma história pra vocês. Ela se chama O Casaco. Era uma vez uma mãe que criava um filho com muita, mas muita dificuldade, mas também com muita alegria. Ela costurava pra fora e percebeu que seu filho estava crescendo e precisava de roupas, para se aquecer, juntou os melhores retalhos e fez um casaco para seu filho. Uma menina, ao recebê-lo, estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. O seu casaco era lindo, quentinho. Ao colocá-lo, sentiu todo o amor e carinho de sua mãe e agradeceu. Ele estava, mas tão, mas tão feliz, que ele foi brincar na neve, fazer bonecos que pareciam um olave. Ele estava radiante. Até que vinha um menino. Resolveu brincar mais um pouquinho, mas aquele menino ficou na sua cabeça. Olhou de novo. E percebeu que as suas roupas estavam rasgadas, que ele tremia de frio. Observou mais um pouco e teve uma grande ideia. Ao chegar em casa, sua mãe percebeu que ele estava sem casaco. Ficou tão furiosa, tão furiosa, que nem deixou o menino falar. Como você pode dar o casaco para alguém perder? O que aconteceu com esse casaco? Eu fiz ele com tanto amor e carinho. Ela estava furiosa. Ela tinha lágrimas nos olhos. Como seu filho poderia ser tão ingrato? O menino esperou o homem falar. E contou para ela que ele viu o menino. Ele estava tremendo de frio. E disse a ela, eu não poderia deixá-lo morrendo de frio. Eu pensei em dar o casaco para ele e retribuir um pouquinho do amor que eu tenho. A mãe olhou o menino e ele continuou. Mamãe, eu precisava dividir um pouco desse amor. E a única forma que eu achei foi em dar no meu casaco. Naquele momento, a mãe abraçou o filho com lágrimas nos olhos. E ela ficou muito feliz e grata por ter um filho tão maravilhoso. Que a gente saiba dividir o amor que a gente tem. Que a gente tenha muitos casacos lindos. Mas que eles possam aquecer outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti